Bom galera, vamos iniciando aqui então uma série de terror que é da The Dark Pictures Anthology House of Ashes Então ele é a trilogia ali do Man of Medan e do Little Hope Então vou deixar aqui nos cards a série que eu trouxe do Man of Medan e do Little Hope ali Então vamos iniciar aqui a trilogia House of Ashes Me chamo Carlos, vou trazer essa série de terror aqui no canal Carlos Augusto Gameplay RS Então se estão gostando galera, deixa o like, se inscreva e ative o sininho pois eu posto vídeo novo aqui todo dia às 8 da noite Então série de terror aqui House of Ashes Ajuste o controle deslizante até que a imagem da esquerda esteja invisível Jogar sozinho The Dark Pictures House of Ashes Eu vou deixar aqui também o botão do Sua habilidade será testada Vou deixar o botão do Instagram e o botão do TikTok também Vamos deixar esses vídeos então na semana do Halloween Ele semeia um vento e colhem tempestade Oseias 8.7 Toda escolha tem uma consequência Algumas decisões salvam vidas Outras Levam a morte Escolha com sabedoria Ih, já tem uma cabeça ali, um morto já Mais de um Hakei de 2.231 antes de Cristo Não, eu não quero morrer Silêncio Seus palavras são significativas aqui Seu sangue vai pagar as leituras que o rei demanda O Reiki vai subir de cura do Doran General Velato Forgy me, meu senhor O reitor tem escolha um estar preso O rei demanda o rei demanda O rei demanda para te Ele gostou do Susan Eu vou lidar com ele mais tarde. Você está em sucesso, Gutián. Sucesso? Não. Não há sucesso para essas ruas. General! Nós deveríamos deixar esse lugar. O reino... O reino que o reino threatens nos todos. Esse templo é curto. Eu gostaria de morir em uma casa curta, do que morir com a dor e fama lá fora. Nós temos nossos ordens, Capitão. O que Deus enviou você para destruir o meu reino? Eu sei, garota. Eu vejo tudo. Tudo bem. Veja por você. Veja por você. Isso não é suficiente para o meu errores? Não os deus não sejam em sua glória? Os Gutiãs estão vindo, General. O mundo de Deus enviou uma armada para destruir nós. Eu vou manter nossos poderes imediatamente. Boa. E o que notí? Não muda de inimigos, meu reino. O mundo de подписamentos, do meu reino. O reino de seus meros vai levar tempo. O reino não está mais perdido em nós. Não importa, o sang de essa armada vaimudhar o seu reino. O reino de seu reino, vai ser наверno. Começando com essa coisa. Diga-me, general, ela te lembra de qualquer pessoa? Meu rei? Você não vê uma espécie de sua própria filha na ela? Quais anos ela teria sido agora? 18. 18? Hum. Quais uma tragédia essa plaga foi. Quais uma tragédia? Quais uma tragédia? Viking, não é verdade de ser capaz de manter a garota? Ela é um inimigo scout. Nós poderíamos aprender os planos de Guthien. Não. Cada água de sangra nos leva a mais de salão. Ela deve morrer. Vai salvar? Será? Vai salvar? Será? No! O que é isso? 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 Help me with this. Segui-me. Há uma maneira que eu vou fazer o Tôn. Tôn? Se não poder se mexer, pressione X no ritmo dos batimentos De novo Pressione R2 para pegar objetos para examinar, algumas alterações reveladas a segredos, veja os segredos encontrados na tela, coleção e personagens Uma aranha? Encontre a saída secreta, vasculhe as catacumbas Uma coisa ali já Premonição desbloqueada E alguém vai sair de lá de baixo Tem outro Olhar Nós somos curados, por nossas próprias regras Por que o seu reino é o templo? A mesma história que a história nos ensinou Para o gato, para a glória Para a graça Olha aqui na frente aqui Olha aqui na frente aqui Tem como sair daqui? Tem como sair daqui? Tem alguma coisa escondida por aqui Tem como sair daqui Porto, me ajuda com isso É uma das catacumbas Você primeiro Estamos seguros aqui Você primeiro O que é isso que te adora? A história do Gutián Você, o Cádias, lutou difícil para destruir nosso povo Mas, marque minhas palavras A nossa história já começou Como vamos sair de aqui vivos? O inimigo do meu inimigo É um amigo Nós nos ajudamos Nós nos ajudamos Tem sempre esperança O que foi isso? O que foi? O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? Nós não estamos Olha só a porta ali mesmo Olha lá, está se fechando também Fecha Fecha Está vindo? O que foi isso? E nós dois moramos! Precisa sua espada! O que vai aparecer? Ih, perdeu a espada já Errei! Cadê ele? Eu já vou morrer aí já E os dois morreram? Moral atualizada Respira O que é isso? Transcrição e Legendas Pedro R. 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 Legendas Pedro R. Transcrição e Legendas Pedro R. Legendas Pedro R. Transcrição e Legendas Pedro R. Transcrição e Legendas Pedro R. Erick King R. Transcrição e Legendas Pedro R. Transcrição e Legendas Pedro R. Transcrição e Legendas Pedro R. Clare, you're early. Apologies. We're arriving early, Lieutenant. Things are moving fast. I hear you, Colonel. Glad to have you on board. Techs are ready for your presentation. As soon as we get word from the CO, we're good to go. You should read this. Didn't you hear? There's a new king in the castle. Looks that way. You are? This is my assistant, Clarice Stokes. Dr. Clarice Stokes. Colchegg. First Lieutenant, Colchegg. Well, in the briefing room? Dominante Aspereza. Rachel King. Nick Cray. Defesa Romance. This could be our last time together, Rachel. After what happened at the checkpoint, I thought I was done. These last few weeks, you've lifted me up. I don't know where I'd be without you. I don't know where I'd be without you. Rachel King. Colonel King has arrived on base now. He's all moved to the briefing room. I'll be there in five. Fuck, it's him. He's early. O seu marido, você quer dizer? Não você acha que é hora que você vinha de limpar? Coloque seus roupas em volta. Fale-se. Eu quero dizer, Rachel. Você vai dizer sobre nós ou o que? Você e Eric se separaram por um ano. O que você teve, tem que ser terminado. Vamos. Baby, eu não acho que isso é o momento certo. Isso é mal. Não é nunca o momento certo. Próximo, Eric. Eu prometo. Próximo. Eu vejo você no briefing. Oh, cê. Eu tenho que desculpar o som e desculpar. Eu tenho que desculpar o som e desculpar. Hum. Eu me lembro. Só um pouco de semana atrás, o Sadan estava vivendo isso aqui. Jounei desculpar no canto enquanto um burro-fazador clipeu o seu tomeio. Boa imagem. Se só você pudesse ver o estado deste lugar agora, isso me faz sorrir. Temos a CIA, temos a armadura, o grupo... Corun foi o último a morrer nas catacumbas do templo. Segredos não tem nenhum. Talvez eu ensinarei uma coisa ou duas. Mais tarde, nós temos companhia. Sim, se você gostaria de assistir a minha roupa. Você vai me ver, pequena mulher? Eu vou ver você apenas de aqui, obrigado. Ignore Corporal Merlin, ele gosta de habilidade social. Eu acho que cada um que tem a sua residência, é um jackass. Sgt. K. Isso é Lieutenant Colonel Kane. Estou levando ele para o briefing room. Sim, eu vou fazer o preparo. Eu vejo você lá, Marine. Então, o seu funcione? O que não tem sido ele até hoje? Nós pegamos em um ataque um pouco a semana atrás. A futebol de um ataque. A futebol de um ataque. A futebol de um ataque. Ele está preparado para o combate? Ele é um garoto, senhor. Ele está preparado. Ele está preparado. Ele está preparado para o combate. Ele está preparado para o combate. Eu sou Eric King. Lieutenant Colonel Eric King. Ele está preparado para o combate. Ele está preparado para o segredir. Ele está preparado para o combate. Ele está preparado para o combate. Tô destruído Espere pela equipe especial na sala de briefing Eu vou deixar parte bruta com você Objetivo do grupo de inspeção Diretoria da inteligência central Diretoria da inteligência central Os objetivos do grupo de inspeção são os seguintes Organizar e direcionar recursos de inteligência Entre as agências governamentais e as forças armadas da coalizão Aplicar conhecimento de inteligência para descobrir Extrair e explorar informação sobre indivíduos Instalações e operações relacionadas a armas de destruição em massa Organizar e direcionar operações de guerra Não dá tempo de ler Chegando a megera Colonel King Mrs. King Eric, isso é minha equipe E se você quiser se informar Você vai com mim primeiro Isso é minha equipe agora O que você está falando? Eu tenho ordem diretamente do Centcom Para assumir o seu cargo O que você está falando? O que você está falando? O que você está falando? Você conhece eu que você está de qualquer maneira? Lieutenant Kulchek Você é tão amigoso Isso é do SAC central Isso confirmou que Lieutenant Colonel King Ele tem que assumir o controle dessa operação Eu vou precisar de acesso à sua rede Quem é você? Isso é Dr. Stokes Eu tenho dado ela o completo Eu acho que você tem Sala de briefing 15 horas O que é isso? Não tem problema Muito bem Satellite sweeps Of the war zone Have uncovered What appears to be An underground Storage facility This will of course Require further investigation But I strongly suspect It's where Saddam's Chemical weapons Are hidden We got you You son of a bitch Centcom Has given the green light To raid the facility And seize any weapons On site Hostilities may be over But there are holdout groups Of Republican guard All over the country They could deploy Those weapons at any time So we need to move fast The army is giving us A ride out there In their helos On arrival Lieutenant Kolchak Will lead the raid On the facility Once it's secured We'll carry out A full weapons inspection Now listen up There's been a change Of leadership But Rachel's Operational expertise And local knowledge Is just as valuable As ever She'll be flying with us And I want you all To show her the same respect Any questions What the fuck We waiting for I'm ready It's tribal territory Out there Colonel Make no mistake Those people are feral I take it We're getting their support Nah Too many birds Can bring them down on us We move fast in Fast out That's pretty much What your mama said to me Hey careful boy If I didn't pull out So fast It could have been Your papi Alright That's enough Merwin Sir What's your call? We keep this thing small If it goes south I'll pull the plug And we can bug out With all due respect I think that's the wrong call With all due respect Lieutenant Kolchak It's not your decision To make This feel right to you? Merwin has a point If we spin up Too many helos We'll increase our chance Of being spotted Any concerns See me after the briefing We go dark Until weapons are secured If we don't break Radio sounds Within 24 hours CENTCOM will mount A rescue operation A lot of shit Can go down In 24 hours I'll quit being a bitch I'm just saying That's all This is why We went to war This is what gets us Out of bed Every morning Make no mistake Ladies and gentlemen This is how we stop Saddam from using These weapons Be right in one hour Dismissed Ficar pronto em uma hora Larise Help me stop The equipment I'm on it I don't know man This don't feel right I'm getting this tingle Down the back of my neck Oh sweetie Look Could rub down We'll sort that right out Huh I'm serious I've got a real bad feeling About this That's what you get From spending too much time With Eric Is there anything You can do I'm gonna download The latest satellite data You can have some Alone time with him Thank you Clarice Eric We need to talk There's something I have to tell you You should know It wasn't my decision To take over your operation Rach This is it Everything I've worked on These past years It's ready This is the Big break We've been waiting for This isn't about us Eric I just want things To go back To the way they were How we left it Things weren't so great Between us We've been through worse A lot worse Nothing has changed Eric You know that You and I There is no you and I It's over Please Rach Don't say that Moral atualizado I'm wearing your wedding ring Hey Be careful with that Oh shit Sorry What you got in that Box of tricks anyway The fuck is that Ultraviolet light We use it to sweep For explosives Let me have a go No How much longer For that download Clarice I need it ASAP Is five minutes ASAP enough for you Downloading data now Good I want to check the Satellite maps Not the greatest bandwidth 48 Huh? Equipment release one In you Oh sure Check all equipment Then check it again Yeah I hear you Expecione a sala de briefing Organizar e direcionar recursos Organizar e dirigir operações de guerra para inspecionar e explorar locais de arma de destruição em massa no Iraque Grupo de inspeção reporte-se diretamente com o comando central e diretor de inteligência central Resultados operacionais e apoio à Operação Liberação Iraquiana a serem publicados trimestralmente a partir de 1 de 6 de 2003 Não tem nada do outro lado? Não American Overseas Missão cumprida Presidente Bush Anuncia o fim da hostilidade no Iraque Money Sherman executado Assassino não cooperou durante as horas finais Segredo encontrado Confidencial Atividade de bandido Desaparecimento relatado de 18 trabalhadores no distrito de Soran Falha ou estabelecer contato Semanas atrás Estabelecedores possivelmente tracados e mortos Resultados urgentes e necessários O oficial comandante Terina Rachel King Confidencial Com o grupo de inspeção se tornando operacional hoje Imperativo enfatizar a necessidade de sucesso da missão Nossas operações militares precisam de um estado final Claro e convincente As forças dos Estados Unidos foram acionadas para acabar com a ameaça A comunidade internacional que as armas de destruição em massa do Iraque representam Até provarmos essa ameaça não podemos justificar a invasão nos termos do direito internacional Com o cessar de hostilidades o risco de que o regime destrua as evidências de uma arma de destruição em massa aumenta O grupo de inspeção deve se deslocar rapidamente para identificar e explorar os locais E o pessoal das armas de destruição em massa Nossos aliados na comunidade internacional precisam de reafirmação De que nossos serviços de inteligência são confiáveis Agora damos seus relatórios Simon Fuller, chefe de operação do grupo especial Diretor de inteligência humana, confidencial e pessoal Não tem mais nada Bom galera, esse aqui então é o início de The Dark Pictures House of Ashes Mais esse mapa aqui Então vou deixando esse vídeo por aqui Se estão gostando galera, deixa o like Se inscrevam e ative o sininho Pois eu posto um vídeo novo aqui todo dia Às oito da noite Isso é o que eu acho que é? WP, senhor White fosforis? É só para pôr a água That's all Isso é só para ser usado para cover Entendido? Entendido Então até o próximo vídeo galera Até mais